Fala pessoal, aqui é o Guilherme. E aqui é o Rony, do Sr. Tanquinho. E hoje a gente traz mais uma receita de sobremesa pra você. E particularmente a gente adora essa sobremesa tradicional. É um cheesecake, mas o de hoje é um pouco diferente. Trata-se do cheesecake 16 toneladas do Sr. Tanquinho. Sente essa sobremesa que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Doce como esse, só quem vai gostar. Quem gosta de um cheese para cozinhar. Por isso vem, vem, cozinhe com a nossa. Esse cheesecake tira qualquer um da força. Ele é um barato e é da pesada. Ele é um cheesecake 16 toneladas. Ele é bem pesado, ele fica bastante denso. Bem saboroso e com poucos carboidratos. A maioria dessas calorias vem da gordura. Ou seja, ele é especialmente recomendado para as dietas low carb. Como o Ashkin, Skita, por aí vai. Então, vamos ver como a gente pode fazer esse cheesecake, que além de gostoso e low carb, é bem fácil. Ingredientes. Para fazer o cheesecake 16 toneladas do Sr. Tanquinho, você vai precisar de 120 gramas de whey protein, nós usamos o sabor baunilha, 900 gramas de cream cheese, 4 ovos, 80 gramas de xilitol, ou algum outro adoçante de sua preferência, 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 colher de sopa de canela, e 1,5 xícara de leite de coco. Então, a gente vai pegar os ovos, colocar aqui no liquidificador, juntamente com o leite de coco. Vamos bater um pouco até a mistura ficar homogênea. Agora a gente vai colocar o cream cheese. Sente Essa sobremesa que é muito legal É super pra frente, é bem genial Doce como esse, só quem vai gostar Quem gosta de cream cheese para cozinhar Por isso vem, vem Cozinha com a nossa Bom, até o momento coloquei 3 cream cheese E vou bater um pouco E depois colocar o restante dos cream cheese Cozinha com a nossa Esse cheesecake tira qualquer um da força Ele é um arato e é da pesada Ele é um cheesecake de 16 toneladas Agora que acabei de adicionar a outra metade dos cream cheese Vamos bater mais um pouco Até ficar homogêneo de novo Pra então adicionar o restante dos ingredientes Agora sim, o xilitol Whey protein, sabor baunilha Canela E essência de baunilha Agora vamos bater novamente Até ficar homogêneo Bom, agora que a mistura já está homogênea Depois de uns 5 a 10 minutos batendo A gente vai despejar aqui numa forno untada com manteiga E depois levar ao forno Agora basta levar ao forno Esse é o aspecto que o nosso cheesecake ficou Após 50 minutos de forno E agora nós vamos levar à geladeira Por entre 4 e 5 horas E depois provar Bom, a gente passou um pouquinho das 5 horas E deixou umas 12 na geladeira E agora é hora de provar o cheesecake 16 toneladas Eu coloquei um pouco de caldo da London Farms Zero carboidratos Por cima do meu cheesecake É de sabor chocolate E eu vou comer o cheesecake puro Nossa, ficou muito bom Muito gostoso o cheesecake Ele está com uma consistência bem densa Está bem gostoso Bem saboroso Ele está bem pesado Como o nome diz A consistência densa dele é bem marcante E o sabor de baunilha Com um pouco de azidinho Com o sabor do cream cheese Está muito gostoso Está muito equilibrado E ficou muito bom Vale a pena fazer Apesar de não ser uma das receitas mais baratas Que a gente já fez aqui Que dá bastante cream cheese e whey protein Vale a pena você tentar fazer E a gente também antes de finalizar Que ele iria agradecer a nossa patrocinadora Darwin 6 Que forneceu para a gente O whey protein de baunilha O adoçante de xilitol E também a calda da London Farms E mais duas coisas que eu gostaria de experimentar Seriam fazer um cheesecake com uma crosta embaixo Quando se fosse aquela massa Deve surgir alguma receita disso no futuro E outra é refazer essa mesma receita Usando o whey de chocolate No lugar do whey de baunilha Deve ficar bem gostoso também Bom, a gente fica por aqui E até uma próxima receita Um forte abraço Do Senhor Tenquinho 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 Obrigado.